O trânsito vai estar condicionado no viaduto da unidade operativa aqui em Luanda a partir de hoje, dia 2 de março. O INEA vai realizar trabalhos para a redefinição das faixas de rodagem do viaduto que dão acesso ao centro da cidade. De acordo com a chefe dos serviços provinciais do INEA, Rosária Kiala, em entrevista à Rádio Nacional de Angola, os trabalhos vão durar dois meses. Durante o período de execução dos trabalhos, a circulação rodoviária estará condicionada numa das vias no sentido Viana-Luanda e as outras duas estarão disponíveis. Rosária Kiala acrescentou que os automobilistas que pretenderem chegar com maior facilidade ao centro de Luanda poderão utilizar a via do Serviço de Comando Provincial da Polícia, passando pela Rua das Padrinhas, no Distrito Urbano da Terra Nova.